Bom, para que a gente começa aprendendo a desenhar? A gente trabalha com o desenho para fazer esboços, anotar ideias e começar a pensar no nosso projeto, na nossa joia, como é que ela seria. Então, o desenho, tanto pode ser uma anotação simples, para a gente não perder aquela ideia, ou estudos mais acabados, uma coisa mais evoluída já da sua peça. Então, a gente trabalha muito com as ideias visuais e, durante o processo de desenho, a gente faz essas anotações para explorar e registrar essas imagens e ideias que a gente quer estar trabalhando. Então, é muito importante, dentro do nosso desenho, definir um propósito. A gente não trabalha exatamente como trabalha um artista plástico, que só se preocupa na composição, no equilíbrio, nas cores. Então, a gente está anotando, utilizando esse desenho de uma outra maneira, com outro objetivo. E, muito importante também, a gente está formando um hábito de trabalhar com o desenho, formando um hábito de desenhar. Como todas as coisas na vida, fazer desenho fica mais fácil, conforme você vai praticando. Então, no início, você vai sentir que o desenho está um pouco rudimentar, um pouco básico. Mas, com a prática, você vai ganhar confiança e determinação no teu desenho. Como você vai começar a desenhar, não pode se preocupar muito com o desenho. Ah, o desenho está bonito, está feio. Isso aí não é essa a questão. Está bonito, está feio. A gente tem um trabalho com o desenho para chegar a um objetivo final. Então, isso é uma coisa que a prática diária é que vai te dar. E a gente começa trabalhando com lápis, com caneta, com papel branco. E esses desenhos vão ser as suas futuras ideias, seus futuros projetos em design de joias.